Música Salve galera, tudo bem? Bom, esse vídeo está em tempo real, estamos gravando hoje para falar um pouco para vocês como é que está sendo a nossa viagem aqui com o vírus do Corona E é o seguinte, nós estamos aqui hoje em São Martins de Los Angeles, na Argentina, Rota 40 Uma cidade pequena, muito tranquila, confortável, está sendo uma cidade boa para a gente ficar por enquanto A gente ia para Pucon, precisava atravessar a fronteira, mas como as fronteiras foram fechadas Então não vai ter essa possibilidade, vamos ficar por aqui um tempo até ver como vai resolver essas questões E assim, a gente já foi no mercado, o mercado já não está igual, já tem muita coisa faltando Mas ainda dá para fazer as compras, mas a gente já garantiu algumas coisas Aqui tem alguns pontos de wild, então a gente está ficando, dois dias ficamos ali no porto Ficamos depois num terreno ali que o pessoal disponibiliza também Estamos levando, estamos levando a vida assim E é isso, a gente está gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês e para responder as perguntas aí do pessoal Já fecharam os parques nacionais também, a Argentina, então aqui perto tem parque nacional para conhecer, mas provavelmente não vai O centro de informações também está fechado, as farmácias se entra uma pessoa por vez Então é isso, na fila do mercado tem uma faixa para que não fique com menos de um metro de distância uma pessoa da outra E assim estamos levando, está tudo bem aqui com a gente A gente está num lugar que está seguro aparentemente por enquanto Parece que nessa província ainda não foi detectado nenhum caso E é isso galera, um abraço para todo mundo E já curte aí, se inscreve no canal para acompanhar toda essa aventura Ainda tem muita estrada pela frente Um abraço, tchau Por aqui a vida é saída normal Aqui é o lugar que a gente ficou Aqui é no porto Então está tranquilo Por enquanto ninguém está se escondendo Nem nada A prainha ali Aqui tem um food truck E é isso, a cidade está legal Está tranquila, todo mundo na rua ainda Graças a Deus que eles estão indo bem por aqui Agora saindo um pouco daquele fluxo ali A cidade já diminui bastante o movimento Hoje é terça-feira também Então eu acho que não está muito fora do que a realidade deles aqui Mas tem muita coisa fechada também Tem muito comércio que está fechado Não está abrindo Não sei se é a época O dia da semana Ou enfim, esse problema todo Nós estamos parados aqui Porque aqui a gente achou um wi-fi No Horteladente fazendo as coisas Estamos aproveitando para adiantar As questões aí do nosso canal Da rifa O diário Tudo isso Complementando as informações Já compramos um bom Remédio de gripe 20 comprimidos Porque é melhor comprar agora Do que depois Enfrentar a farmácia super lotada Com muito vírus Caixa de alimentos E aqui também o armário Já com alimentos estocados Na verdade A gente já ia fazer um estoque Que era para ir para o Chile A ideia era só pagar mais barato Então por isso a gente já tinha comprado Macarrão, molho, antum Né amor? É E aí acabou que As fronteiras fecharam Então daí A galera está falando Que vai faltar coisa no mercado Então Mas no fim Foi até bom essa compra aí Seja para o Chile Ou para cá Para a estocagem Já estava meio que preparado Né amor? É isso aí E esse negócio de faltar coisa no mercado Aqui pelo menos não está assim O que está faltando Mais é arroz Alguma outra coisa Arroz Uma coisa assim A gente sentiu falta Acho que a galera Levou arroz em peso E Álcool em gel Não tem mais? Álcool em gel Só Porque o resto tem A gente encontra papel higiênico A gente encontra Até macarrão Frios Carnes Frutas Frutas Verduras Macarrão Essas coisas assim Falta uma marca ou outra Marca mais barata Falta É Então sobre aqui Aquilo que é mais carinho Aquela marca mais assim Um pouco mais salgada O preço Mas tem ainda Eles estão Colocando o estoque Em dia A gente vê caminhão chegando Então por enquanto Está tranquilo Só está faltando Mesmo álcool em gel E o arroz Eu acho que nem vai faltar As coisas no mercado Porque o abastecimento É dentro do país Então eu acho que As coisas que fazem aqui E são distribuídas Por aqui Não sei Não sei que sabe Se pode faltar ou não Escreve aí pra gente Pelo menos aqui Cidadezinha pequena Está tranquilo O pessoal não está Assim apavoroso Acabou a bateria Trocamos o cartão Bateria não Cartão de memória Então é isso galera Se a gente sumir da internet É porque a gente está Num wild aí Num isolamento Num distanciamento social Cada um fazendo a sua parte A gente vai sobreviver E vai passar Pela crise Assim como Passamos pelas outras crises Dá tudo certo Isso aí Bom nossa ideia agora É continuar A rota 40 Bem devagar Porque antes Ia um pouco mais acelerado Agora a gente vai dar Um tempo maior aqui Já falou que não vai pro Chile Já falei que não vai pro Chile Fronteira fechada Não tem como Melhor ter ficado aqui dentro mesmo Que é mais barato Aqui a gente ir No Chile Então a nossa ideia agora É ir devagar Ficar mais uns dias aqui Subindo a 40 São cidades menores Então imagina que tem Menos chance até De contágio E torcer para que Até maio Normalize Ou consiga Atravessar fronteiras Aí pra gente seguir a rota O projeto Continuar Porque é 90 dias Qualquer país Eles dão 90 dias De permanência E tem a história do carro Tudo mais Isso aí E galera Você que está só acompanhando O Youtube Não está no Instagram A gente já está fazendo O Diário Rota livre pelo mundo Já são 3 diários Publicados Então são 3 meses Já de diários Então lá a gente coloca Todos os detalhes Da viagem Como é que está sendo Coloca umas dicas Também O lugar que a gente está dormindo Está tomando banho Todas as dúvidas Que o pessoal pergunta No Instagram E que não tem no Instagram Não tem no vídeo do Youtube Está no diário Então é facinho A gente manda em forma de e-book Tudo, tudo, tudo E aí Pra vocês conseguirem Ter acesso a isso E nos ajudar Nos ajudar muito Inclusive É só 15 reais por mês Você contribui Já recebe o diário Pelo menos 15 E a gente pode dar mais também E aí a gente manda Esse diário mensal Pra vocês Com fotos também Fotos muito exclusivas E bonitas Que a gente está tirando E algumas fotos normais Do nosso dia a dia Do lugar que a gente dormia Do estacionamento Pra vocês se interarem Cada vez mais Aí na aventura Fora esse trabalho Com o e-book diário Que é o nosso diário de bordo Temos a rifa Está finalizando Falta 20 e poucos números Está acabando Pra gente poder sortear É aquela panelinha 12 volts Sabe? Que você cozinha assim No carro Enquanto está dirigindo Então é uma coisa super legal Pra campista Aventura Viajante Ou pra quem só trabalha um dia a dia E quer adiantar aquele rango Então está acabando o número Quem quiser é só chamar nos comentários também Belezinha? Valeu galera Então mandem energia positiva Vai dar tudo certo A gente está aqui firme e forte Estamos bem? Estamos super bem E torcemos pra que todos aí Estejam bem também Beleza? E comenta aí qualquer coisa E também Dê notícias aí do Brasil Como é que estão as coisas Valeu Até o próximo vídeo Tchau Ah, peraí Já tem quatro editados aí Programados pra sair Segunda e quarta Dessa semana e da outra É, segunda já saiu Às 7h15, tá? Vídeo aí da expedição que segue Vou tentar editar mais rápido Aqui aproveitando esse isolamento E publicar mais pra vocês E esse está saindo hoje Dia 17 de março É, em tempo real Agorinha, ó Está saindo agorinha pra vocês Até mais galera Tchau Tchau Tchau